A aqueles que assistirem essa matéria, quero dizer que tanto os cangaceiros do passado, quanto os bandidos atuais, foram e são pessoas violentas, e que não se pode combate-los com palavras e sim com a força da lei, usando para isso de armas letais. Não critico, apenas avalio o comportamento daqueles que se encontraram e se encontram espremidos entre essas duas forças. As volantes eram grupos de soldados ou contratados que percorriam as caatingas em busca de grupos de cangaceiros. Alguns ficaram famosos por sua perversidade contra civis. Dentre as volantes famosas, temos a do mais perigoso e valente matador de cangaceiros, Zé Rufino. Pertences e cabeças dos cangaceiros Mariano, Pai Veio e Pavão, que em outras fotos, Pavão foi identificado como Zeppelin. Mortos em combate no local chamado Cangaleixo, em Sergipe, pela volante baiana de José Rufino, em 1936. Força volante de Alagoas, comandada pelo sargento Aniceto, trazendo como troféu a cabeça do cangaceiro Pontaria. Alagoas, 1938. As volantes usavam trajes semelhantes às dos cangaceiros. Meninos de 15 e 16 anos faziam parte da volante conhecida como Nazarenos. Eram chamados assim por morarem na vila de Nazaré, no Pernambuco, maiores perseguidores do bando de Lampião. A mistura entre bandidos e soldados era e ainda é muito grande na cultura popular. O que pode explicar pelo fato de que bandidos e soldados são ambos indivíduos deslocados. Esses deslocamentos levam a pertencer simultaneamente a diferentes grupos, cujas relações foram historicamente marcadas pela dominação de um sobre o outro. Assistimos então a uma guerra de lugares, sobretudo em tempo de seca e miséria, quando os soldados ganhavam mais ao se tornarem cangaceiros que ao continuarem policiais. Conhecendo o ódio e o desprezo que os sertanejos alimentam contra a polícia, em particular, e contra as autoridades em geral. Essa mutação social era carregada de consequências e, em relação à população, não era neutra e nem inocente. Um dos exemplos mais demonstrativos é o de Jararaca, ex-policial que se tornou cangaceiro. Chamava-o Vira Folhas. Houve soldados que se fizeram cangaceiros, como Vicente José dos Santos, e cangaceiros que se fizeram soldados, como Kelé. Existe uma grande diferença entre a violência e a crueldade de uns e de outros. Os cangaceiros, disse uma testemunha dessas atrocidades. Os cangaceiros, sempre em movimento, matavam rapidamente suas vítimas. Já os macacos protegidos na cadeia ou nas cidades, que Deus os perdoe, tinham o tempo de fazer durar o sofrimento. A história da cangaceira Otília, contada por ela e por Dadá, como também por Amaury Corrêa de Araújo, foi confirmada pelo vaqueiro Seca do Brejo, na Missa do Vaqueiro, em Serrita, Pernambuco, em julho de 1989. A cangaceira Otília, presa em Jeremoabo, na Bahia, foi estuprada durante muitas semanas. Otília, a companheira de Mariano, quando ficou presa em Jeremoabo, era retirada à noite da cadeia e tinha que servir aos companheiros dos seus raptores. Lá pela madrugada, após terem batido e humilhado a pobre coitada, os macacos jogavam a cangaceira na cela, abandonando-a no chão como um bicho espantado. O destino das cangaceiras capturadas era pior que o das vítimas dos cangaceiros. A polícia, ao contrário dos cangaceiros, não respeitava nem mesmo os cadáveres, diz Daniel Lins, em Lampião, o homem que amava as mulheres. Muitos são os casos de atrocidades perpetradas pelos comandantes e seus soldados em busca de obter informações dos cangaceiros. Basta dizer que usavam do artifício da tortura, e foi nos últimos momentos de Lampião que essa tortura foi utilizada, quando foram arrancadas unhas do coiteiro Pedro de Cândido, diz Alcino Alves, em Lampião, além da versão. Muitos e muitos casos de perversidades poderiam aqui ser citados. Isso fazia que a população sertaneja vivesse amedrontada com as forças policiais, as quais os cangaceiros apelidaram de macacos, e só mantivesse respeito por eles na presença ameaçadora das armas. Preferia muitas vezes ter tratos com os cangaceiros.